Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para o canal aqui um detergente mutriplicado, certo? Vale a pena demais você estar fazendo aí o nosso detergente, que ele é mega poderoso, tá minhas lindas? Então aqui, olha, no meu recipiente eu estou acrescentando aqui um detergente, tá? Eu estou utilizando de coco Você vai utilizar todo, tá? Depois você reserva a sua garrafinha que você vai precisar depois, tá bom? E também vou estar utilizando o nosso poderoso aqui, olha, creme dental. Eu vou utilizar aqui três colheres Então, olha, eu vou usar aqui três colheres. Vocês estão vendo que ele é colorido, né? Se você estiver, gente, o branco, né? Ele é todo clarinho, é bem melhor, tá bom? Eu prefiro o clarinho, mas eu estou sem ele, então resolvi estar utilizando esse aqui Para quem está chegando no canal agora, né? E não sabe os benefícios que faz o nosso creme dental, né? Ele é ótimo para dar brilho em alumínio, ajuda a remover manchas, remover gordura, clareia E não é à toa que muitas pessoas usam creme dental para polijóias, certo? Então, o nosso creme dental, ele é um aliado muito potente nessa parte, né? De clarear, de branquear, né? Que eu já expliquei aí no começo do vídeo Ele é muito, gente, muito bom. Remove, né? As manchas difíceis aí, certo? Então, a gente sabe, né? Que ele é muito potente, minhas lindas E também, gente, é ótimo também para dar brilho no alumínio Então, vale a pena demais vocês pegar essa receitinha e fazer esse nosso detergente aí, ó Milagroso. Olha isso, gente Olha a consistência desse detergente Olha isso, como fica cremoso, vocês estão vendo? Bem cremoso Mas o segredo é mexer, tá? Não fique com preguiça Tá, minhas lindas? Vamos mexer isso aqui, gente Precisa mexer muito, muito bem, certo? Então, vocês viram aí, né? Eu expliquei um pouco para vocês o poder que tem aí o nosso creme dental, gente Ele é mega potente, certo? É um clareador aí Excelente, né? Para você dar brilho no alumínio E limpar a cuba da sua pia Gente, vocês também podem estar utilizando esse produto Para limpar azulejo da cozinha do banheiro E também para limpar box A pia, né? Da sua cozinha, a cuba do banheiro Certo? Plástico, talher, copo inox e alumínio Gente, esse produto aqui é um produto muito eficaz, certo? Nas atividades domésticas aí E limpeza pesada, tá? Então, não deixe de fazer, faça Eu vou ficar feliz demais, gente, se você fizer E olha que coisa linda a cor que ficou Ficou uma cor linda, não ficou não? Olha isso Eita, nós Eu fico tão feliz, já dissolveu bastante Olha, só tem alguns gruminhos ainda Então, agora eu vou reservar ele aqui do lado E vamos para a segunda parte, né? A segunda parte aqui, minhas lindas Olha só Eu tenho 100ml de água Temperatura ambiente Também tenho aqui o nosso Bicarbonato de sódio Vou pegar aqui a nossa colherzinha Esse bicarbonato, tá, minhas lindas Só utilizo ele Só na parte de produto de limpeza, certo? Olha só Uma colher de sopa Bem generosa aqui na água Olha, vou dissolver Tem muita gente que me pergunta Lucinha É... A colher que você usa aí Para fazer a medida, né? Dos seus produtos É colher de sopa? Sim, gente Eu utilizo a colher de sopa Sempre que eu falar para você Sempre que... Que eu comentar nos meus vídeos Que é uma colher do produto É uma colher de sopa, tá? Então, olha só Você vai dissolver aqui muito bem Para não sentir mal os gruminhos Certo? Meus amores E o nosso bicarbonato Ele é um produto maravilhoso Ele desinfeta Dá brilho Clareia Remove sujeiras Sabe aquela sujeira bem difícil Meus amores O nosso poderoso aqui Ele retira, gente E sem falar, né? Que é um produto Antibactericida Certo? É muito potente O nosso bicarbonato Ele faz toda a diferença aqui No nosso detergente Então, agora Já está bem dissolvido Aí eu vou estar acrescentando Aqui aos poucos, tá? No nosso detergente Olha só O detergente está a coisa mais linda Gente, vou mostrar para vocês de novo Olha isso Olha Que coisa mais linda Vocês estão vendo? Bem cremoso, ó Então, agora Vou acrescentar aqui aos poucos, né? E mexendo muito bem Certo? Então, meus amores A mágica Vai acontecer Agora aqui Minhas lindas Com a misturinha Do detergente, né? Ela passa A ser Multiplicada Gente Isso mesmo Agora com o nosso Bicarbonato aqui, ó Sempre misturando Sempre misturando aos poucos Vocês estão vendo Como eu estou fazendo? Vocês tem que fazer assim Certo? Então, a mágica Está acontecendo aqui agora Viu, minhas lindas? Então, faça assim Do jeito que eu estou fazendo E o nosso detergente Ele passa a ser Multiplicado Gente Isso mesmo Passa a ser Multiplicado aqui agora Certo? Um produto mega potente Com o nosso É Com o nosso Bicarbonato Certo? Então, com a pena Esses três produtos Com a pena Esses três Único produto Você vai fazer Aí, gente Um milagroso Um mágico Detergente Aí, caseirinho Você também pode Estar fazendo Para vendas Certo? E vai, gente Você vai fazer Um grande sucesso Aí Com o seu produto Certo? Olha só Coloquei todo O produto aqui Está vendo? Não tem nada Aqui no potinho E agora A gente vai fazer O que? Vamos misturar Mais um pouco Aqui, certo? Olha que coisa Linda Meus amores Eu fico tão feliz Olha que coisa Mais linda Gente, olha Como que está Cremoso Meu Deus Que coisa mais fofa Eu fico toda feliz Que essa magia A magia Acontece aqui Com a Lucinha Rocha Gente Ô, meu Deus Eu fico tão feliz Minhas lindas Pensa na felicidade Da mulher Ô, meu pai É coisa linda Eu só tenho que agradecer A Deus, né? Por esses milagres Olha isso Gente, isso aqui Vocês não imaginam O poder Que vai fazer No seu alumínio Gente Na sua casa inteira Você pode estar lavando Piso também Sabe o seu quintal Lá com aquele piso Bem zoado Aquela sujeira grossa Que você fica lá Se matando E não consegue limpar É só você jogar Aqui esse produto Gente Que vai ficar Tudo uns luxos Sem precisar De esforço Certo? Então, meus amores Se você chegou até aqui É sinal que você já está gostando Do nosso conteúdo De hoje Então, vamos compartilhar Com as amigas Esse produto Vamos Para nossas amigas Fazer esse produto Na casa dela Limpar as panelas Né? Não E limpar, né, gente? Fazer a limpeza geral Na casa, né? Então, vamos lá Vamos compartilhar Com as amigas Com os amigos Com os familiares, né? E é isso, gente Olha só como que está lindo Poderoso aqui, ó Só os luxos Olha isso Lindo, lindo Não, deixa eu mostrar Aqui para vocês Como está, gente Bem Olha isso Ó Tá vendo Que coisa linda, gente? Olha Vale a pena Ou não vale vocês fazer? Olha isso Que riqueza da natureza Olha É só os poderes Aqui para vocês Tá vendo? Então, agora Eu vou fazer o que? Vou colocar toda essa riqueza No potinho Certo? Aqui na nossa garrafinha, né? Deixa eu tirar aqui Essas baguncinhas Agora aqui, olha Minha garrafinha Eu vou tirar aqui A tampa dela Certo, minhas lindas? Consegui tirar aqui A tampinha, olha E agora Vou tirar isso aqui Produto mega potente Maravilhoso Aqui na Lucinha Rocha É só as multiplicações Olha isso Eita Vai derramar Socorro Olha que lindo Minhas lindas Que ficou Vocês estão vendo O creme dental Colorido Fica nesse tom de cor Tá vendo? Eu prefiro trabalhar Com clarinho Que ele é todo branquinho Sabe? Mas eu tava sem, gente Então eu utilizei esse Bem prático também De fechar, ó É prático pra retirar E prático pra você fechar Aí nossa garrafinha Certo? E olha os luxos Que ficou isso aqui Eu fiz só a quantidade Pra eu utilizar aqui Pra eu utilizar aqui A semana, tá? Na minha casa Uma garrafinha Uma garrafinha Aqui do produto Ó Tá vendo? Tá vendo? Toda machada Como aquela loucura Olha, tá vendo? Toda machada Só coisinha pouca Não precisa exagerar, né? Então, meus amor É isso Que é um produto Maravilhoso aí Mais uma tampinha E vai deixar aí Só o fluxo Esse alumínio Olha essa Tá bem engordurada Ó, tá vendo? Deixa aqui de molho também A nossa panela aqui, olha Tá bem zoadinha também Tá vendo? Bem roxa Tá vendo escura Aplica um pouco também E é isso, meus amor Não tem segredo, né? É só você seguir O passo a passo Certinho do produto Certo? Que você vai ter Um resultado aí Incrível Tá? Vai fazer um milagre Esse produto aqui, olha No seu alumínio Certo? E é isso Então, vamos lá, né? Vamos lá Vamos começar aqui Com essa panelinha aqui, olha Vocês viram que ela tá Com a mochinha Mochinha escura Sai tudo Tudo mesmo Só uma passadinha Esfregadinha E já era Já fica tudo Tá vendo que boneca Olha a minha Zona Como ficou linda, ó Só uma passadinha Tá? Não deixei ficar de muro Certo? Agora eu vou Passar na panela Não deixei ficar de muro, tá, gente? Que nem eu deixo As outras panelas, né? Eu sempre deixo 5 minutos Aqui eu não deixei, tá? Porque esse detergente Menino Ele é mega potente Aí Muito poderoso Tá? Um milagre aí No alumínio, né? Então não tem necessidade De deixar de muro, tá? Então aqui tem som ligado, né? Por esse motivo Tá? Vocês estão escutando Esse barulhinho, tá? Você desculpa aí Perdoa, tá? Pelo barulho, gente E olha os brilhos Meu Deus Que lindeza O nosso creme dental Faz um milagre O milagre é grande Não é à toa Que o nosso creme dental Não é limpar a joia, né, gente? A joia fica tudo, ó Uns luxo Não é mesmo? E olha isso Tá vendo? Olha o que ficou, ó Olha o brilho Saiu toda a sujeira Aqui também, ó Derreteu a gordura, ó Derreteu o completo Aí agora Vamos dar um milho, né? E é isso, meus amores Vocês viram aí Que o negócio funciona Muito, muito bem, né? Olha, meus amores Como vem o nosso sabão Olha só Vocês estão vendo? E a gente quer uma beleza, gente Lavei todas as panelinhas E tem bastante detergente, ó Vale muito a pena vocês fazerem, viu? Vocês façam aí pra família, gente Pra você ir pra sua casa inteira Lavar quintal Lavar banheiro Vai ficar tudo Vai ficar tudo os luxo Produto muito, muito bom mesmo O nosso creme dental aí Nosso creme dental aí Ó, ó Dá pra pôr batom, né? Ficou linda Bem espelhada mesmo Olha isso, meus amores Os brilhos disso Vocês estão vendo? Olha a nossa forminha Como ficou linda Só a cara da riqueza Nossas panelas aí Olha só os luxo Vocês viram? Nossa tampa tava bem roxinha Certo? Ficou tudo assim A cara da riqueza Com o nosso poderoso aí, ó Milagroso, gente O nosso detergente cremoso De creme dental Com o nosso bicarbonato Deixou esses milagres, olha Só a cara da riqueza Vocês estão vendo? E é isso, meus amores Esse foi mais um vídeo pro canal Espero que vocês tenham gostado Gostou? Deixa um like bem reforçado aí Certo? Que eu agradeço imensamente A cada um de vocês E é isso aí Fiquem todos com o Papai do Céu E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem todos com o Papai do Céu Fiquem todos com o Papai do Céu Fiquem todos com o Papai do Céu